O presidente Jair Bolsonaro protocolou nessa terça-feira no Supremo Tribunal Federal uma queixa-crime contra o ministro da corte, Alexandre de Moraes, por abuso de autoridade. Segundo o advogado Eduardo Magalhães, que o representa nessa ação, a inclusão de Bolsonaro no inquérito das fake news é injustificável. A íntegra do processo está circulando e é bastante embasada. No documento, o chefe do executivo alega que Moraes teria realizado sucessivos ataques à democracia, desrespeito à Constituição e desprezo aos direitos e garantias fundamentais. A notícia-crime foi encaminhada ao presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux. O presidente pede a instauração de investigação em face do ministro Alexandre de Moraes para apurar cinco fatos e o possível cometimento dos delitos. Bolsonaro apresentou cinco justificativas que, segundo ele e qualquer pessoa com algum bom senso, fundamentam a ação contra o ministro na própria corte que ele atua. O primeiro motivo alegado pelo presidente é a injustificada investigação no inquérito das fake news, quer pelo seu exagerado prazo, quer pela ausência de fato ilícito. O segundo é, de acordo com o mandatário, o fato de o ministro não permitir que a defesa tenha acesso aos autos. Lá se vão dois anos. O terceiro motivo apontado é que o inquérito das fake news não respeita o contraditório. Ou o inquérito no 4781 de fake news está injustificadamente sendo estendido em prejuízo dos investigados, uma vez que, após mais de 36 meses, não há nem mesmo um relatório parcial das investigações, ou, então, há relatórios parciais e justificativas para prosseguimento do inquérito que estão sendo ocultados das defesas, consta na queixa-crime. A ação ajuizada pelo presidente oferece bastante embasamento, como eu disse, para responsabilizar o ministro Alexandre de Moraes por abuso de poder e veja que ficou de fora um monte de coisas. Moraes tem agido como um xerife, segundo um de seus próprios pares, ao arrepio da lei, perseguindo bolsonaristas no que mais se parece com uma vendeta particular do que qualquer senso de justiça. O problema, claro, é que quem julga a ação é quem abusa de poder. Não podemos esquecer que o plenário do Supremo tem chancelado várias das decisões absurdas de Moraes. Eles são réus e juízes e investigadores ao mesmo tempo. O próprio inquérito de fim de mundo foi validado apesar de um vício de origem, eufemismo para a ilegalidade. Dá para esperar, então, uma decisão imparcial dos colegas do xerife? A esperança está naquilo que a imprensa noticiou recentemente, que os demais ministros estariam insatisfeitos com a postura de Moraes e teriam feito essa informação chegar ao Palácio do Planal. Se o STF quiser preservar o que resta da sua frágil reputação perante a população, então precisa acatar a ação do presidente. Entregaria, sim, a cabeça de um só, o que mais tem abusado do poder. E manteria uma aura de legitimidade, apesar da cumplicidade do plenário com o xerife em diversas ocasiões, como eu disse. Moraes não é o único problema do STF de hoje, que tem Barroso conspirando contra o presidente, tentando empurrar a história, Fachin, garoto propaganda de Dilma alfinetando forças armadas, ministros que mais parecem advogados de defesa de corruptos, entre outras aberrações. Mas Moraes é, hoje sim, o maior problema. Bolsonaro está dando ao Supremo, então, o que o PSDB está oferecendo a João Dória após a reunião com outros partidos nessa terça. Uma oportunidade para uma saída aparentemente digna e honrosa. A alternativa é dobrar a aposta, é o confronto, sem muita chance de vitória. O Brasil está atento ao clima instaurado pelos ministros do STF, no afã de derrubar o presidente eleito e impedir a sua reeleição. As forças armadas têm demonstrado preocupação com o quadro. A conspiração do sistema corrompido não vai prosperar. Nesse contexto, chama a atenção o esforço midiático para inverter a realidade e impor suas narrativas furadas. Por isso não possuem qualquer engajamento nas redes sociais ou relevância. Vejam a inversão de Vera Magalhães no Globo, tratando como normal o presidente do Senado e o presidente do STF conspirarem contra o presidente do executivo que é candidato à reeleição. É um escárnio. E a gente deixa a pergunta no ar. De onde é que vem o golpe mesmo, hein? Hum.